Ó jovens, mais uma octofeira do comunismo brasileiro, até o momento foi alface Até o momento foi alface, nós tivemos gostosas reações aqui, boas coisas pra gente pensar Deixa eu acender a luz de fundo aqui, que aí o Rafael fica feliz, tá vendo? Não fica muito mais iluminado? Pra quem não pegou a parte 1, esta reação aqui é a reação do vídeo do Uma Russa no Brasil Deixa eu até fazer um negócio aqui pra deixar a coisa mais legal Eu vou me descer aqui um pouquinho, tá vendo? Pra ficar a arroba dela aqui o tempo todo Que aí a gente agradece fazendo a propaganda E na parte 1 a gente reagiu a 3 ou 4 depoimentinhos de pessoas na Rússia que viveram durante o período da União Soviética O desse senhor foi o melhor de todos Tudo que esse homem queria era bananas, gente Esse homem só queria comer bananas Claramente atores, né? São todos atores, tudo combinado Inclusive todos eles, principalmente as senhoras de idade, são o Vladimir Putin Isso tem que ficar bem claro pra quem tem qualquer dúvida Nessa segunda parte nós vamos continuar com depoimentos que ainda não ouvimos Então eu coloquei aqui no finalzinho Nós vamos descobrir o endereço desse senhor e vamos mandar cada lugar do Brasil Manda uma banana diferente pra ele Este homem provavelmente só comeu aquilo que em Minas nós chamamos de bananas nanicas Ele nunca comeu uma banana parecida Ele provavelmente não comeu uma banana prata Ele nunca comeu uma caturra Ele nunca comeu uma banana da terra na peixada Este homem precisa de bananas O hóspede só quer bananas Então vamos mandar bananas pra nosso querido Tavares E vamos continuar agora com o react, jovens Como você vai comer o nome do Brasil? O que você vai comer o nome do Brasil? Claro, claro, mas não é o que você vai comer O que você vai comer? 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 Essa é uma interpretação diferente até agora, cara Essa é uma interpretação diferente Todo mundo fala até o presente momento que era bom Alguns falam que era melhor Outros falam que era tão bom quanto Mas os que falaram que era tão bom quanto Estavam num rolê bem individualista Agora a gente chegou num outro rolê O mundo é dos românticos O mundo é dos românticos Eu quero entender melhor esse romântico O cara O pessoal de Barueri tá ficando tão bom como ator Que atrás eles estão colocando coisa em Rússia As pessoas estão falando em russo E parece a vegetação russa A insanidade Eu tinha ficado feliz e agora eu fiquei meio triste Porque ela tinha romântismo Pô, legal romântismo Não tinha promiscuidade Ai meu Deus Ai meu Deus Nossa felicidade durou pouco A alegria do pobre Ela dura pouco Mas ela gostava dos filmes Eu vou me permitir aqui minha senhora Discordar de você No fronte de guerra Os jovens se tornavam adultos muito cedo Boa parte dos relatos de guerra Contam dos jovens bebendo E dos jovens fumando Porque os jovens eram adultizados Então essa é uma parte triste Porém real Para além disso Em todo lugar do mundo Em qualquer momento Vai ter adolescente Tomando suas canjebrinas Escondido E roubando cigarro do pai Segurança Saímos do rolê mais moralista Não serei eu que vou julgar a senhorinha Já julgando E entramos aqui no rolê da segurança de novo Já é a segunda pessoa que fala Que dorme com as portas abertas Tapetes e louça de cristal Como vocês devem imaginar São produtos considerados superfluos O que isso significa dizer? Significa que ela está falando Do controle que o Estado russo Sempre exerceu sobre os preços Nesse ponto aqui Eu acho que vale um adendo Só para esclarecer Uma diferença econômica importante Entre a experiência soviética E outras experiências Principalmente a experiência chinesa O controle de preços Na União Soviética Era um negócio de louco De louco O Estado estava basicamente envolvido Desde o picolé que vendia na rua Até os tapetes e as louças de cristal Então Você tinha uma lista de 60 mil itens Que eram controlados o preço na Rússia Essa lista na China Nunca passou de 600 itens Só para a gente ter uma noção De diferenças entre os processos Não precisávamos disso Bem-vindos ao pesadelo da realidade Bem-vindos ao capitalismo Imagina controlar isso Sem documentação digitalizada Cara A máquina estatal Que foi armada para isso É um negócio muito impressionante Cara Você tem que pensar Que isso era feito Na época Exatamente isso Que não tinha computador Então você tinha Então você tinha diversos departamentos Que eram pulverizados Em toda a estrutura do Estado Desde o local Até o mais geral Onde essas listas subiam E desciam o dia inteiro Produção subindo e descendo O dia inteiro É impressionante Como essa máquina Conseguiu ser bem azeitada Durante um bom tempo Depois de um tempo Teve uma época que ficou ruim Ah, olha isso, cara Não, olha isso, cara Olha isso Mas tinha algum ponto ruim? Tinha? É lógico que tinha Canietna Lógico É óbvio que tinha Mas eu não terminei De falar dos pontos bons Eu sou uma pessoa romântica Eu falei do romantismo Você me trigou memórias boas E agora você vai aguentar Minhas memórias boas Moça randômica Que me perguntou Coisas na rua Bicho Alimentação Saúde Emprego Moradia Auxílio no cuidado Maternal e paternal Prioridades, né? Prioridades Ah, saudades União Soviética De tudo aquilo Que não vivemos Tinha atividades gratuitas Aqui eu só consigo lembrar De Drushby Petkovic O cônsul da Sérvia Comentando sobre a importância Do esporte Na formação dele E defendendo o legado de Stalin Vamos lembrar disso aqui Defendendo o legado de Stalin No entanto Na escola Houve muito Há muitos Há muitos Há muitas Há crianças E os filhos Há Há muitos Há muitos Há muitos Como isso E as pessoas Há murderas E as casas Mas os seus filhos podem ser 1% ou 2%. Principalmente esses 3 primeiros que eu falei vão trabalhar muito com a ideia do politecnismo. O que é o politecnismo? É uma ideia de pensar que a educação não deve ser simplesmente a educação acadêmica. A educação das belletres. O politecnismo, como o próprio nome diz, ele tenta criar uma educação plural. Uma educação que faça o indivíduo florescer em meio à coletividade. Então as crianças participavam também na construção de pontes. Elas iam nos distintos parques industriais que tinham na sua região para conhecer aquelas produções. Elas aprendiam artesanato, elas aprendiam coisas que elas iam usar em casa. Elas aprendiam como consertar um chuveiro, como fazer uma ponte, qual que era o trabalho do ferreiro. Elas iam nas lavouras, enfim. É isso que era a educação. Politécnica. Mas agora tem Pizza Hut, né? Então de um lado você tem saúde, educação, segurança, educação politécnica, atividades culturais e esportivas. Mas do outro lado você tem 45 marcas de sorvete que sobem quando a gasolina sobe. Né? Faltam médicos e enfermeiros nos hospitais. Pra quem? Esse que é o ponto. Pra quem? Eu passei um rio de material pro Vini. O Vini ainda vai fazer esse vídeo, se é que ele não fez ainda, né? Sobre o sistema de saúde público na União Soviética. Tá? É literalmente do berço ao enterro. Tá? Literalmente do berço ao enterro. Público, gratuito, de qualidade. E não só pra aquelas coisas mais tranquilas, mais diuturnas. A saúde mental também era levada muito a sério. Boa parte dos antigos castelos dos nobres, das igrejas mais vultosas, da igreja ortodoxa russa, que foram tomados, que foram coletivizados, passaram a servir a população. Você ficava doente, você precisava de um tempo de afastamento, você ia pra um lugar no campo que já tinha sido a moradia de um nobre e que tinha sido transformado numa clínica pra todos poderem usar. Então, assim, saúde mental levada a sério, saúde física levada a sério, a saúde do tecido social levada a sério. Outro rolê, né, jovens? Nomenclatura, isso aqui tem nome, tá? Isso aqui tem nome, nomenclatura. O que que era a nomenclatura? A nomenclatura era a estrutura de cargos dentro do partido, tá? Durante o período do Stalin, ele briga o tempo todo pra renovação desses cargos. Pós-Krushchev, a coisa piora. E no Brezhnev... Meu Deus do céu! O pior erro do Brezhnev, na minha opinião interno, é a nomenclatura, tá? É uma floresta petrificada de desperdício de recurso, tá? Que, sem fim, que rolou durante, né, o período do Brezhnev, né? Que, obviamente, vai voltar no final, né? A gente vai ter ali um interstício muito, muito, muito curto, tá? Depois, né, do Brezhnev, mas, bicho, não dura nada, cara. Não dura é nada, velho. É um negócio paia, sabe? Porque, assim, quem tenta lidar com a nomenclatura é o Yuri Andropov, né? Só que o Andropov não fica 15 meses direito, né, cara? Ele fica ali entre 82 e 84, mas ele não chega a ficar 15 meses direito. O Andropov tentou muito. O Andropov quebrou a nomenclatura, reoxigenou os quadros do partido, tentou modernizar isso tudo. Não, nomenclatura é o nome que se dava à estrutura de cargos do partido, tá? Mas o Andropov sofria de velho, tá? O Andropov morreu muito brevemente. O Andropov é um daqueles issi da história, sabe? Tem um livro de historiografia muito bom. Deixa eu ver se meu livro tá aqui. Tá aqui, ó. Calma aí que eu vou conseguir pegar esse trem. Teories of History, do Patrick Gardner. Tá? Essa aqui é uma coleção da Fundação Calus Gilbeckian. Tá? Que tem diversos historiadores. Ela sai primeiro pela Oxford University, que eu tenho aqui. Em português, ela saiu em português de Portugal. Pela Calus Gilbeckian. Aqui eles vão falando de teorias da história ao longo de muito tempo. E um dos textos que a gente tem aqui é um texto bem interessante, que é o I.C. É o I.C. na história. Esse texto é o texto do Michael Scriven, se eu não me engano. Tá? E ele vai falando, né? Como que nós historiadores, né? Às vezes queremos muito trabalhar com esse I.C. Mas como que esse I.C., né? Esse what if, what if, né? É difícil, né? Então, é... Eu fico aí pensando, né, cara? Logo nesse what if da história. Porque realmente o Yuri Andropov... E não sou eu quem digo, tá? Você tem documentos da CIA sobre a época do Yuri Andropov, quando ele morre, né? E o Tchernenko entra. E o Tchernenko é uma merda, cara. O Tchernenko, meu Deus, cara. O Tchernenko era burro, igual uma porta, cara. E o Tchernenko só faz merda, cara. Mas enfim, né? O pessoal pensa assim, porra, se passe o Andropov tivesse uns 10 anos a menos, a gente teria uma União Soviética até hoje. Né? Tem muito desse I.C. Mas talvez já fosse tarde demais pro menino Andropov. Deixa eu voltar pro vídeo aqui, gente. Que eu falei que eu queria terminar isso aqui hoje. Né? E tem 15 minutos que eu tô falando e 1 minuto de vídeo. Canietna. 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 É óbvio. É óbvio. Mas é claro. Mas para um caralho. Para um caralho. Canietna. 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 Você vê que ela só solta... E a Rússia é Canietna. 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 Até eu. Até eu quero. Até o Chet quer. Sabe? Então assim... Meu amigo. Meu amigo. Cara, que romântica, velho. Que romântica, cara. Como ela é romântica, essa moça, cara. Nossa, que senhorinha romântica, viu, cara? Né? Olha isso, cara, né? É uma eterna romântica. Essa é a última romântica mesmo, cara. Porra! Tinha mais romantismo. Claro, antes a gente cantava juntos, cara. Mas é isso, cara. Isso é algo que preencha a alma do ser humano, velho. Sabe? É um bagulho que preencha a alma, cara. A gente precisa de poesia também. Precisa de poesia também, cara. Olha isso, cara. Olha que bonito isso, cara. A gente cantava junto. A gente cantava junto. E ali o Biotibia, babushka. Eu te amo, vovô. Essa última frase aí... Nacionalismo meio questionado. Né? Então, assim... Lindo, 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 lindo... Lindo, 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 lindo... E aí tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Agora, tadinha, né? Foi entrevistada no banheiro, né? Essa aí foi entrevistada no banheiro. Essa teve uma vida doída. Eu... Né? Eu, né, pra adulte aqui, pode ter um termo mais amplo até, tá, do que só comida, né, são vários gêneros, né, em geral, né, então, assim, ela tá falando das dificuldades que ela tem. A impressão que me resta é que essa moça é um pouco mais nova do que a outra ou está muito melhor conservada, né, não sei, né. Porque é itens ou bens de consumo, né, então, assim, pode ser um escopo maior do que só comida ou produto, né, que ela falou. E aí Casa grátis, medicina grátis, trabalho grátis... Grátis, né? Né? Então, assim, é óbvio que cada um vai ter tido a sua experiência e cada um vai falar. Mas, desculpa, não trabalho, educação. Educação grátis, saúde grátis, as casas grátis e tinha trabalho também. Então, assim, ela não disse que ela passava fome. Ela não falou que ela passava fome. Ela disse que era difícil porque os produtos, né? Ou seja, os itens, os bens, os víveres, né? Eram de difícil aquisição porque as filas eram longas. Né? Então, assim, apesar disso, ela tá listando o que havia de bom. É, tinha uma dúvida que saiu. É legal, né, cara? Pô, era difícil. Era hard, era pesado, tinha muita fila. Mas tinha educação de graça. Medicina era ótima também. Tinha casa de graça, né? Putz, tinha trabalho. Você queria voltar? Queria. Queria. Mas só por causa de tudo que eu tinha. De graça pra todo mundo. Cipá tava melhor. Porque hoje... Tava difícil. Mas... Agora tá foda. Desarаботa, desa abutinha, desa escola, tudo isso e tudo. Desarаботa, desabutinha, desa escola, né? Ou seja... É foda? É foda? Desargotar, desa escola, tudo isso. Depois, platir, 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 зарplata, maldita. Dênica e flatai. Rábota, nieta. Dênica e flatai, de rabota, nieta. Tudo platma. Olha isso, cara. Olha isso. Isso é qualidade de vida, tá? Isso é qualidade de vida. Antes tinha fila pro dinheiro. Hoje a gente vê a comida parada no supermercado. A gente só não consegue comprar. Entende? Entende? Né? Então, assim... Férias dava pra passear. E dava pra passear aonde? Nesses vários lugares. Nesses vários lugares, cara. Né? Tinha lazer para um caralho no comunismo. Olha que loucura, né? Olha que loucura. Né? Ai, ai, é foda. Pô, a tia ficou triste, né, cara? A tia ficou triste, né? A tia começou a lembrar... Começou a lembrar... Bateu a bad. Bateu a bad. Né? Tem muita gente que perguntou e tem muita gente que colocou... Ah, João, mas isso não é puro saudosismo. Até que ponto? Né? Até que ponto? Porque esse é um saudosismo com muita base material. Né? Esse não é o saudosismo simplesmente de moralmente era melhor. Existia uma pureza do ser. Né? Nós estamos falando aqui o tempo todo e as entrevistas estão se repetindo, gente. As entrevistas estão se repetindo, cara. Né? Qual que é a base material dessas entrevistas? Se repetem. Acesso à medicina. Acesso à habitação. Acesso a emprego. Acesso à educação. Acesso à segurança. Né? Então, assim... Temos uma base material aqui, né? Só tinha isso. Saúde, educação, moradia, segurança, trabalho. Não havia fome. Tinha menos opção. Né? É vitória 3. Né? É vitória 3. Está muito AP. Está muito AP. Né? O socialismo e o comunismo é muito AP. Tem que nerfar o comunismo. Porque quando coloca o comunismo as coisas começam a dar certo. Os trabalhadores começam a ter mais coisa. A divisão social fica melhor. Está muito AP, porra. Está muito AP. Ninguém ajuda o ANCAPISMO, onde cada pessoa é um país e eu tenho que pagar por segurança 14 vezes na rua até lutar contra a padaria onde eu quero me alimentar. Ninguém ajuda. Ninguém ajuda. Mas o joguinho comunista, quando você insere em uma base de dados e o algoritmo fala, não, isso aqui é muito mais inteligente. Isso aqui funciona melhor. P. Precisamos nerfá-los. Tá. Nós, nós, agora, nós, nós, nós. Nós, nós, nós. Nós, uso, nós, passer. Nós, láp-los. Nós, 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 nós. Agora não, então comunistas estavam no governo. Então tudo controla. Que na fábrica, que na fábrica, que na escola. Então foi melhor. Então foi melhor. Chodimos, não boiais. Agora todos estão com os caminhos. E com duas ruas. E com as ruas. Então... É, mais uma vez a segurança. E aí entra toda aquela propaganda difusa. Do idealismo. Do capitalismo. Ah, hoje se tem mais liberdade de expressão. Mas eu não posso falar com ninguém. Eu não posso falar com as crianças. Eu não posso falar com os adultos. Porque senão eu vou ser perseguido. Peraí. Que liberdade é essa? Eu tenho toda a liberdade de pensar em milhões de merdas. Mas eu não tenho... Liberdade de expressão de morrer pra milícia. É foda. É foda. É pesado. Isso, né? Faz a gente questionar muito, né? O que que são os paradigmas de cada um, né? É tipo a terceira ou quarta pessoa que fala da segurança e da porta aberta. A tia entrou em bed, cara. Nossa, velho. Eu fiquei com dó da tia, cara. Cara... Eu... Eu fiquei com dó da tia, cara. Tá. Essa moça... É pouco mais velha que eu. Né? Da mesma forma que eu teria vivido um pedaço das Rússias dos anos 80, eu tô partindo do pressuposto que ela pegou os finalmente. Né? Essa moça é moça. Né? Essa aí deve ter bebido um suco de reformismo violento, né? Pegou ali os finalmente. Viu-se no União Soviética. Viu-se muito... É como nostalgia. Viu-se muito desabotante. Viu-se... Vícil. Feliz. Mas dizer isso é dizer nada. Temos a filósofa aqui agora, hein? Temos a filósofa aqui agora. Essa aqui é do caralho. Essa aqui foi do caralho. Eu tenho um sentimento de nostalgia. Eu era feliz, mas isso significa o quê? Né? Lança a braba, minha senhora. Lança a braba. Não, mas lança a braba mesmo. Vai, vídeo. As colônias de férias voltando aí. Quais as atividades voltando aí. Estou no brazovando. Estou no doce aqui. O olho vai igual o do gato transcendendo. Vocês já viram aqueles vídeos de YouTube, cara? De gato transcendendo, cara? Né? Para e vai assim, sabe, cara? Nossa, bicho. Já pode meter o Tim Maia e ela partiu aqui, viu, cara? Pode meter o Tim Maia e ela partiu. E mais do que ela ter sido adolescente nos últimos anos, ela começou a vida adulta dela no pior da transição. Esta mulher pegou o pior da transição, tá? Essa mulher pegou o pior da transição. Porque, gente, uma coisa é a gente pensar... Essas entrevistas estão todas focadas no que era. Né? Nessa memória de longa duração. Só que o que foi década de 90, o pós, o momento logo depois... Bicho. Meu professor... Meu maior professor de russo na vida, o menino Oleg... Beijo, prepodavatilo. Tá? É... Ele pegou essa época, tá? Oleg é um pouco mais velho do que eu. E ele pegou essa época e ele falou assim... Bicho, o mundo acabou. O mundo acabou. Sabe? É... Da noite pro dia, a gente saiu de segurança, tranquilidade, estabilidade... Pra as máfias comendo solta, a galera morrendo nos apartamentos e não tinha saúde pra ninguém, não tinha comida pra ninguém e... Caos total. Sabe? Então, assim... Isso, cara... Isso... Ele falava, cara... A minha juventude é uma juventude que comprou um sonho e ganhou um pesadelo. Né? Eu lembro dele falar isso. Porra, cara... A gente falou... Beleza. Vamos usar várias calça jeans e no final todo mundo saindo do país e procurando emprego em qualquer lugar. Né? E ele foi um cara que rodou, cara. Ele foi um cara que rodou o mundo. Desceu da Rússia a pé. Depois foi trabalhar de marinheiro. Parou nas Ilhas Canárias. Depois veio pro Brasil num outro barco. É a vida louca, assim. Sabe? E ele falou, mano... Foi um fim de mundo, cara. Porra, foi vendido um rolê e nos entregue um outro completamente diferente. É muito interessante. É muito interessante. É muito diferente. É muito interessante. E as pessoas foram para a trabalho como para um dia. Eu lembro bem isso. É isso eu lembro. É mesmo em seus anos. É muito interessante. É muito interessante. É muito interessante. cannotificante. É muito mais interessante. E, é muito interessante. O meu Deus existe muito bem. Escassez Então o que os caras estão falando? Eles estão falando que tinha muito Com pouca variedade Tinha muito, mas pra todo mundo ter Como era difícil pra União Soviética A União Soviética era um farol pra um terço do mundo E a União Soviética tinha que lidar com a política externa Que esvaia seus recursos constantemente Porque a gente tem que lembrar, gente Que pese todo o revisionismo moderno O que ainda existe de colaboração E de internacionalismo proletário É uma enormidade É uma enormidade Todos tinham acesso a esse fruto E além disso, muitos povos do mundo inteiro Também tinham acesso a esses frutos A gente tem que lembrar disso aqui A gente faz a crítica no que deve ser criticado Mas a gente tem que dar o bracinho a torcer aqui E lembrar desse rolê também Porque a Rússia, a União Soviética Ela não cuidava só da União Soviética A União Soviética tinha um peso sobre os seus ombros De capitanear um terço da humanidade Que tinha um custo material gigantesco também sobre seu povo E que apesar do revisionismo Isso foi feito Hora melhor, hora pior Ainda nessa continuidade E agora, claro, a escolha é maior Muita oportunidade No, возможности Muita oportunidade Muita oportunidade Muita oportunidade Muita oportunidade Muita oportunidade Dura no Brasil Dura a União Soviética Muita oportunidade Depois a gente vai ter todo um esforço de guerra Isso vai melhorar um pouco Ali no final dos 40 Começo de 50 Tá? E depois, cara Isso vai se manter quase que o tempo todo E isso vai escalonar Loucamente Pós 70, final dos 70 Em diante, cara O que era mercado negro Dessas coisas, era um negócio de doido Mais uma vez Tivemos só o Andropov Ali pra tentar segurar Gente, vocês devem Se vocês não viram, vejam Porque eu tenho certeza que eu coloquei isso no canal Quando o Gorbachev morreu O texto do Ludomar Tem se comentando Vocês vão me ver lendo o texto E vocês vão ver os comentários sobre o texto Vocês vão falar assim, caralho, bicho Que porra é essa, cara Que porra é essa Então assim, década de 80 Meu amigo Foi foda O final já foi Foda Mais uma vez Mais uma vez Falando E se você Foda-se o aroma de novo, na todo o dom. Agora, claro, não é. Agora não sabemos, o que estamos indo. Queria virar em Sônia? Queria virar em Sônia, em Sônia, onde eu moriava, onde eu morava, onde eu morava, quando eu morava e os cidadãos, e os os cidadãos, e os cidadãos, e os cidadãos, e os gregos, todos nós moramos como uma família. Nossa, velho! Nossa, cara! Tá vendo? Tá vendo? E isso aqui que essa mulher falou muito corajosamente é uma crítica, é uma crítica ao nacionalismo chauvinista grão russo, tá? do senhor Vladimir Putin. Tá? A Rússia se voltou para um nacionalismo chauvinista grão russo dos tempos do tizarismo. Isso aqui tem que ser dito. Tá? Isso aqui tem que ser dito. Né? Vamos ver esta... esta moça. gente, onde que é esse lugar que ela está entrevistando esse pessoal, cara? É o mesmo fundo do banheiro. Ela parou no banheiro, quem entra, ela entrevista. Né? 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 Série? Né? Né? Que tem tingensible prazer, que o mundo é brasileiro. Né? A치�rução da collabora. A medicina, a medicina, também foi sempre livre. E agora é muito difícil de viver. Foi mais interessante no Sousa e os filhos da escola. Foi mais interessante para os filhos da escola. O Konzomol, para quem não sabe, era a juventude, tá? A juventude do partido. Opa, volta aqui. Os filhos foram занятos. E agora, os filhos têm internet e eles não se comunicam por essa pandemia. E por isso, eu acho que os filhos da escola... Olha só para você ver como é que é a questão da... Voltando mais uma vez na ideia de uma percepção mais coletiva do tecido social. Ontologia do ser social, voltando aqui para nós. Olha como é que eles falam. Então, era mais interessante. Interessnaia. Era mais interessante, era mais legal. Por quê? Porque as pessoas ficavam juntas. Hoje está tudo muito o quê? Individualista, atomizado, relações superficiais, né? Como diria a nossa querida romântica, ninguém canta mais junto. Não, não é tão interessante como antes. Pedagógico aqui, sabe o que eu estou falando, né? A loura era da turma do fundão, né? Estava lá. O motorista pode correr. A quinta série não tem medo de morrer. Aí chega o macarenco com a régua, né? E fala, não! Não! Pensa em todo mundo, caralho! No caso do macarenco, ah, meu Deus! Você vê que ela começou reclamando e está elogiando no final, né, cara? Ela começou reclamando e está elogiando no final, né, cara? Primeiro do eu no eu dela adolescente, para o qual ela voltou mentalmente aqui, né? Fã ou hater, fã ou hater, né? Porque ela estava reclamando, porque ela pensou assim, porra, eu me fudi muito na escola por causa disso. Eu tacava o puteiro na escola e o pessoal do Conzomol virou e falou assim, Nádia, Nádia, Nádia! Segura essa onda aí, porra, menina! Mas também, isso me ajudou, né? Isso me ajudou! E hoje em dia, a galera está foda, né? Então, sei lá! Sei lá! Isso era bom! Aí, ó! Achávamos na época que era bom demais, mas era bom! Era bom! O macarenco é que está certo, gente! Tá? O erro do macarenco foi amar demais uma régua de madeira! Esse foi o erro do macarenco! Macarenco amou demais a sua régua de madeira! É... 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 F consumadora é radicada no Brasil! Pode ser alguém da família dela? Pode! Né! Esse lugar aí pode ser o apartamento que ela estava? Né?! Eu não sei! Né?! Mas... É... Olhando as coisas que ela fala Por mais que ela fale assim Porra, a gente tem uma vontade Ela se pensa assim, será que essa vontade é só nostalgia? Eu não sei, como é que seria lá? Não sei, mas hoje em compensação tá foda Hoje a gente não tem nada E assim, porra, como que compra Um apartamento hoje em dia? Isso é muito válido pra nós Isso é muito válido pra nós Nossos pais Meus pais São de uma outra geração Que os caras tinham Uma capacidade De se casar mais cedo Se quisesse E conseguir meter um AP E conseguir financiar e conseguir pagar E nós, cara Nós temos isso É simples Não compra, não vive Mora 14 pessoas no caso Não todos os filhos Milionários Antes eles recebiam uma casa Mas agora é uma casa Antes eles recebiam uma casa E agora é só E agora é só E agora é só E agora é só Que você o pessoal Que você tem uma casa E agora é só Que você tem uma casa E agora é só Lembrando, né, só um detalhe aqui que é importante falar, né, todos que eram aptos ao trabalho precisavam de trabalhar, tá, aptos ao trabalho, em que sentido? Você não podia simplesmente virar e falar assim, porra cara, não bate comigo, não rola, fraga a cigarra do Fontaine, cigarrão aqui, tá, não rolava, não rolava mesmo, tá, não rolava mesmo. Agora, aquelas pessoas que não tinham aptidão física, mental, psicossocial, não importa, essas eram cuidadas, né, mas os caras que simplesmente não estavam afim, aí a régua do Macarenco comia, tá, é diferente. É, não precisa de seguro-desemprego quando não tem desemprego, é um bom ponto. Acabou de falar, né? Acabou de falar, né? Agora você precisa encontrar o trabalho mesmo, você não vai encontrar, você não vai encontrar, você não vai encontrar, isso também é difícil, provavelmente, agora com a gente, como melhor, provavelmente... Esse era o ponto ruim, é muito bom, né, acho que as duas situações são boas, é isso, cara, é isso, é muito bom. Qual que era a situação ruim? Os professores eram muito duros com a gente, mas isso foi muito bom pra mim, isso foi muito bom, e hoje em dia tá uma merda, então isso era bom. Não, não, mas uma situação ruim, eles forçavam a gente a trabalhar, a gente não podia ser, né, ficar flautando, mas hoje em dia também, cara, mesmo que o cara queira muito, ele não consegue achar o trabalho. Então, pensando melhor, isso também é bom, mas vamos continuar que a gente vai achar algo paia. E aí, você está, e esse, quem pode levar, ele tem, ali, então, ele é recurso, então, o Sônia. E agora, quem já não tem que levar, a gente deve... Cuita, olha, eles deveram, já devem levar, já devem fazer, eles devem, já devem levar, já devem levar, eles devem levar, eles devem levar para que assim, eles devem levar, então se devem levar. No mundo de hoje, ninguém vai ajudar É isso Essa é uma percepção que resume o que é o individualismo burguês, o que é o atomismo burguês, o que é o capitalismo tardio Ninguém vai ajudar Porra, que belo mundo de merda, cara Que belo mundo de merda, cara Um outro mundo é possível Com o acumulo técnico que vem acontecendo, porra Ele é cada vez mais factível e continua sendo cada vez mais necessário Esse é o ponto A aqui, com os nossos filhos, é bom e aqui Como é que você viveu na Sofécia? Lá melhor do que agora Eu acho que todos viveu melhor do que agora Porra, porra? Porra, 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 porra? E tudo vai ter que ir embora E tudo vai ter que ir embora E o bagulho já tinha, né? Desci da ladeira E tava foda por causa do corno filho da puta lixo humano Do gorba que está queimando em cima de uma massa da Pizza Hut no inferno Tirando este rolê aí Tirando o lixo revisionista O resto era top O resto era show Bom, agora vocês têm toda essa informação na mão Opinhal das pessoas reais que viveram naquela época Inclusive elas falaram que gostavam, que não gostavam, né? Ou seja, dá pra vocês entender melhor, né? Como que era aquela época Das pessoas que, de fato, presenciaram aquela época E eu acho que essa informação também é muito importante Pra entender como que é a Rússia hoje Porque essas pessoas que viveram a época da União Soviética Elas viveram outra realidade, né? E hoje em dia a geração nova vive outra realidade Sim, gente, o sotaque russo-carioca é muito bom Então a Rússia é tipo dividida, né? As pessoas que presenciaram aqueles tempos E as pessoas que nunca presenciaram aqueles tempos Então dá também uma imagem de como que é a Rússia hoje E por que tudo que está acontecendo na Rússia Está acontecendo nesse momento E se vocês acharam esse vídeo interessante Ele acrescentou alguma coisa para vocês Por favor, deixem seus curtidos Gente, deixa o like nela Vai lá, se inscreve Tá aqui em cima Tem Instagram Tem YouTube Tem tudo, cara E, obviamente, por favor Compartilham esse vídeo com seus amigos Com sua família Com pessoas próximas Porque compartilhar conhecimento É a coisa mais importante nesse mundo E se por acaso você gostaria de me agradecer Olha a Tavares aí Olha a Tavares aí Porque esse vídeo eu acho que foi o vídeo Mais trabalhoso que eu já fiz Compartilhar conhecimento Porque as entrevistas eram grandes Pessoas falaram bastante coisa Então eu tinha que traduzir Colocar legenda Ver algumas noites fazendo isso Porque é bastante trabalho mesmo Aqui na descrição do vídeo tem informação Como fazer Pix E qualquer tipo de apoio Sempre será bem-vindo Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final Obrigado a gente Obrigado a gente, camarada A gente se vê no próximo vídeo Pacá, pacá Pacá, pacá Dostrete Dostrete, Tavares Salve, galera O tema do vídeo de hoje é Por que a União Soviética foi derrotada? Por que? Não veremos o Jones hoje Vamos voltar para o nosso vídeo antigo aqui Deixa eu só voltar para o vídeo antigo aqui A opinião dos russos que viveram na Rússia Se minha internet permitir E... Vai, meu filho Vai ficar feio Vou deixar aqui no finalzinho Não, gente Puta que pariu É difícil, né, velho? Ser velho é muito difícil Deixa eu pegar o link para mandar aqui para vocês Nossa, cara Que dificuldade Dona Rita Dona Rita Nós estamos doidos Nós estamos doidos Dona Rita, você voltou Dona Rita Você voltou, Dona Rita E o Bolsonaro foi derrotado Pronto Ficamos doidos Ficamos doidos O tio não sabe mexer nos trem O tio é velho Tá? O tio é velho Eu vou deixar isso tudo do vídeo do YouTube Para as pessoas do YouTube poderem rir Igual as pessoas do... Do... Da Twitch riram também Vocês do YouTube têm direito de saber Que eu sou velho, ultrapassado E tenho dificuldades com a internet Isso é um direito seu Tá? Que aqui é garantido Tá? Então é isso, jovens Este foi nosso vídeo de hoje Né? Os links vão estar aí embaixo Tá? Vai ter link para o canal Vai ter link para o vídeo original Tá? Vai estar ali... Vai estar ali embaixo Tá? Infelizmente o tio sofre de burro Tá? Então... Às vezes rola isso Meus amores Beijo no coração de vocês Até a próxima E tchau, tchau Olá jovens Mais um dia Mais um vídeo do canal E que dia é hoje? Pode ser terça Pode ser quinta Pode ser sábado E pode ser um dia qualquer Pode ser octofeira Não sabemos O que sabemos É que isso é um canal de YouTube Então o que você faz? Você liga o sininho E já fica curtido tudo Já fica preparado Para os próximos vídeos E esse canal É o fruto do Trisal Proibido De quem? Eu João Minhas redes na tela Seu Rafael Corrêa Melhor editor de vídeos do Brasil Redes de Menino Rafa Pela tela inteira E Dona Nune Melhor capista Melhor artista gráfica Melhor tuto Redes de Dona Nune Então o tio sorteia 70 livros por mês Você quer concorrer? Seja sócio Aqui Entra no clube de canais E concorra ao seu livro Alternativamente Você pode mandar Acima de 5 reais no Pix Tá aqui O endereço do Pix Terminou Mas não terminou Não terminou Sabe por quê? Porque tem Paraíso dos cupons Tem cupom Para um caralho O tio tá cheio de cupons Vamos lá Assim disse João Cupom Nas Ciências Revolucionárias Se você quiser entrar O link tá aparecendo aí Mas você fala João, você tem cupom na Boitempo? Tenho Assim disse o João 20% de cupom Na Boitempo João, tem cupom na Revolustor? Tem Assim disse o João 20% a partir de dois Posterezes Você ganha 20% Mas João Queria comprar um livro Do Lava Palavra Tem também Assim disse o João 15%, 15% Nos livros do Lava Palavra Mas João Eu queria um livro Do Ruptura Editorial Mas tem Fica tranquilo Assim disse o João Só assim disse o João Você ganha 15% lá Ah, mas eu queria fazer Um curso da classe esquerda Fica tranquilo Também temos um cupom Na classe esquerda É assim disse o João Tudo junto 15% Mas João Eu queria na verdade Um livro da autonomia literária Eu tenho um cupom De 20 reais Na autonomia literária Hashtag Assim disse o João Mas João Não é o bastante Eu preciso de mais cupons Eu preciso de um cupom Para eu aprender Mandarim Então fala Xê, xê, guham, lau, xê Por quê? Porque lá no Guham Mandarim A gente tem também Um cupom De 20% De desconto No curso Tá Assim disse o João 20 Guham Mandarim Tá o link Aqui embaixo Milhões de cupons Em breve A gente volta Com outro vídeo Assina o canal Liga o sininho Curte Comenta Printa um QR Code Tatua na testa Faz o que você quiser Beijo No teu coração E tchau, tchau O capitalismo falhou Falha E falhará Em cada uma das sociedades Aonde Ele E aí E aí